Música É nóis É de pouquinho a pouquinho O operador de Bel vai aprendendo Fazer uma carga de cano Música Música Aqui só dá uma viagem Olha lá na frente tem 4 mil 4 mil toneladas Aqui vai pro meu amigo Ivo Um corteixo Música 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 Tchau, tchau. 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 Falou, tchau e obrigado. Vocês ficam com Deus aí, meus companheiros de Pedrosa. Os companheiros de Corteio. Meu professor é Regio. Nunca vou esquecer, não. A oportunidade que ele me deu. Hoje eu estou onde eu estou por causa dele. Se não fosse ele, eu estava cortando cana. Não tem preconceito, não. Mas se tiver de voltar para dar de comer meu filho, eu corto cana de novo. Tchau, meus amigos. Fica com Deus.